Tô aqui com a dupla Lucas e Gustavo, boa tarde Lucas. Boa tarde. Boa tarde Gustavo. Boa tarde. Tá um sabadão aí, vamos começar com o Lucas e Gustavo, manda uma do Mato Grosso Matias, daqui era pra machucar mesmo, tem uns aí que tá abandonado igual contra-cheque, né filhinha, viu? Igual fiz aí mãe, né? Não, a situação do cara tá mais feita que cheque devolvido. Manda aí uma bem ajeitada de Mato Grosso Matias aí. Bora aí, cruzada. Vambora. Posso ver quanta falta que sei. Posso ouvir até a voz do amor pedindo pra gente voltar. O grande amor como o nosso só se fique uma vez. Porque fica esse símbolo, talvez, se em nós ao que buscamos, se nos amamos, nos amamos. Tchau. 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 Me socorre Cadê O meu colo Que quando Eu choro Me acolhe Arizona Tenho medo De encarar o mundo Tenho medo de não se cuidar Alô Tenho medo Eu morro de medo De me perder E não te encontrar Cadê o meu colo Que quando Eu choro Me acolhe Cadê Meu amor Que quando eu sinto Dor me socorre Cadê Cadê Meu amor Que quando Eu sinto Dor me socorre Cadê O meu colo Que quando Eu choro Me acolhe Não sei porquê Você se for Teu mundo Ficou tão Assim Rapaz Eu confesso que me surpreendi com vocês Parabéns Muito bom E o Gustavo ali Ele não está fazendo segunda Ele está fazendo é terça E aí a gente fez uma jogada aqui Agora que tem essa parte Eu deixo ele sozinho Rapaz O que que foi a influência musical de vocês? Cara Minha influência musical Eu e minha família A maioria são Tenho primos violeiros Quem são? Eu não canto profissionalmente Ah mas no domingão ali Só no sítio ali criado Aonde é o sítio? A minha família tem uma fazenda Na cidade de Cáceres Aqui a 100 km Perto da Da Essa dia 3 ali? 120 120 É Antes um pouquinho E aí gente Aí nossa infância foi essa criação de Sempre Está criado no meio da roça Mexendo Lidando com gado Montando E Ouvindo moda de viola Tem um carreiro Essa agorizada aí Conversando com ele você percebe Que o sotaque é coiabã não né? Mas Mas começa a cantar não tem E você Gustavo? A minha influência é Meu pai né Meu pai é um sanfoneiro conhecido aqui Quem é que é o seu pai? Jarsinho Jarsinho, sanfoneiro Jarsinho, sanfoneiro Jarsinho, sanfoneiro É Tocava pra Bruna Breno Reis Aí desde pequeno Cresci escutando moda né Não, a fruta não ganha longe do pé não Aí nós resolveu unir e falou Vamos fazer feio Vamos passar vergonha Não, tá bom Tocava pra Bruna Tocava pra Bruna